Pois antes de estudar os padres apologistas, gostaria de compartilhar com vocês um estudo prévio sobre o tema das perseguições aos cristãos, visto que esse é o ambiente no qual se movem os padres apologistas. Eles têm que defender o cristianismo, fazem a primeira defesa do cristianismo contra a acusação dos pagãos. Portanto, então, na aula de hoje vamos aprofundar o tema das perseguições, ou pelo menos aquelas principais perseguições ao cristianismo que houve nos três primeiros séculos. Que nos vai servir depois de base para entender bem a doutrina, o ensinamento e também as apologias que escreviam os padres apologistas. Por exemplo, São Justino Mártir, Atenágoras, Tassiano, etc. Tantos outros que defenderam a fé católica. E pensemos que os apologistas não se reduzem somente aos três primeiros séculos. Nós temos apologias também nos séculos seguintes. Apologias escritas por Atanásio, de Alexandria, escritos contra os pagãos em geral. Nós temos ao longo de toda a história do cristianismo. Mesmo o livro da Cidade de Deus, de Santo Agostinho, é uma grande apologia do cristianismo. Ok, então vejamos quais foram essas perseguições, as principais perseguições nos três primeiros séculos e o contexto histórico na qual esses padres estiveram aí imersos. Ok, então, em primeiro lugar, quero mencionar três causas importantes para entender as perseguições. Ou, em outras palavras, três críticas muito frequentes que nós lemos nos textos dos padres apologistas que nos fazem entender o seu pensamento, a sua doutrina, e entender também o contexto histórico no qual estava o cristianismo nascente. E, dentre as obras dos padres apologistas, nós podemos encontrar três críticas principais que eram dirigidas aos cristãos. Então, a primeira crítica é uma série de críticas populares. Por exemplo, diziam, acusavam os cristãos de infanticídio, de incesto, ou, inclusive, de canibalismo. Era muito frequente nos textos dos padres, até mesmo no Apologético de Tertuliano, ou nos escritos de Aristide, de Atenas e outros apologistas dos primeiros séculos, defender-se contra essas acusações populares. Infanticídio, incesto, canibalismo, etc. Havia também outro tipo de críticas, um pouco mais sutis, que eram críticas políticas. E a principal delas era a crítica de ateísmo. Os cristãos, diziam eles, são ateus. Por não participar dos, assim chamados, sacra pública. Os antigos romanos, eles dividiam a atividade religiosa em duas. Tinha o sacra privata, ou seja, as coisas sagradas privadas, particulares, que se reduziam praticamente ao culto aos antepassados. Então, aí nós vemos, por exemplo, a veneração dos antepassados, o culto dos deuses lares, dos deuses manis, etc. Que caía mais no âmbito individual, privado, do culto na tradição romana. O culto, por excelência, era o culto público, ou assim chamado sacra pública, que configurava a religião romana tradicional. Então, nós temos aqui esse sacra pública, que consistia em uma diversidade imensa de atividades, que ia desde o teatro até mesmo ao ensino fundamental. Então, por exemplo, os antigos romanos, quando iam ao teatro, os espetáculos em geral, do circo, do anfiteatro, a corrida de cavalos, etc. Tudo isso implicava em idolatria. Eram espetáculos, eram jogos circenses, eram competições atléticas, etc., mas sempre em honra aos deuses, a alguma divindade em particular. Portanto, para um romano, participar da vida pública, seja através desses espetáculos, os jogos, etc., significava dar culto aos deuses de Roma. Portanto, os cristãos, os primeiros cristãos, não participavam nessas atividades públicas. A corrida de cavalo, hoje, a gente pode se perguntar, mas que mal há numa corrida de cavalo. Mas para um romano, uma corrida de cavalo, um espetáculo público, era uma atividade em honra aos deuses. Portanto, implicava idolatria. Nós vemos nos textos antigos, como, por exemplo, na tradítcia apostólica, que foi atribuída a Hipólito de Roma. Hoje já se dá que é um texto anônimo, não sabemos quem é o autor. Mas a tradítcia apostólica elenca uma lista de profissões proibidas para receber o batismo. Então, ele diz, bom, quem exerce tais profissões não sejam admitidos ao batismo. Então, por exemplo, a tradítcia fala de, por exemplo, dono de prostíbulo, ator de teatro, gladiador, etc. E, dentre essas profissões proibidas para um cristão, está também a de professor de ensino fundamental. Nós podemos pensar, mas o que tem a ver o ensino fundamental com o batismo? Por que está proibido um professor de ensino fundamental aceder ao batismo? Porque, naquela época, sendo o ensino fundamental, o ensino da gramática, uma atividade pública do Estado, portanto, era algo também que os professores representavam e oficiavam o culto na escola. Então, a religião romana era uma religião pública. Portanto, os professores de gramática, do ensino fundamental, eles também eram aqueles que oficiavam o culto da divindade nas escolas. Portanto, um cristão, dos primeiros séculos, não participava nessas atividades da vida pública. E aí nós vemos que o cristão, então, ele fugia. Ele não participava dessas atividades, por isso era considerado, politicamente falando, um ateu. Porque não dava o culto público devido aos deuses, devido à idolatria. Então, nós temos essas críticas de ateísmo. Contudo, aqui se trata de uma crítica política. Os cristãos não participam da vida pública romana, portanto, eles são ateus. Não dão culto aos deuses de Roma. Outra crítica também política, ligada à religião, era a acusação de superstição. O cristianismo é uma superstição, segundo a mentalidade romana, uma superstitio, porque era uma religião ilícita. Então, superstitio, a superstição, não é o que nós entendemos hoje por superstição. Para um romano, a superstição era uma religião não aprovada pelo senado romano. Então, todas aquelas religiões, os cultos, não aprovados pelo senado romano, entravam dentro da categoria de superstição, de superstitio. Então, o cristianismo, visto que não estava aprovado pelo senado romano, ele entra nessa categoria. Então, é uma crítica política. Diziam, vocês cristãos, o cristianismo é uma superstitio, ou seja, uma superstição, uma religião não aprovada pelo senado. Então, para a mentalidade de um romano, a lei era fundamental, e a obediência às leis da República Romana, do Império Romano. Portanto, não estar aprovado pelo senado romano era algo ruim na mentalidade antiga, sobretudo para um romano. Mas tinha também outras críticas mais filosóficas. Dentre elas, uma muito frequente que nós vemos nos padres da igreja, é, sobretudo nesses padres apologistas, são as críticas da novidade do cristianismo. Para um pensador antigo, sobretudo para os filósofos antigos, algo que é novo é ruim. Sempre os autores antigos viam a novidade como causa de calamidades, de desestabilidade, de problemas. Nós vemos, por exemplo, no escrito desse historiador romano, Salustio, contra Catilina, onde ele narra a Revolução de Catilina, de Lúcio Sérgio Catilina, ele mostra que muitas novidades estavam em ebulição no coração, no peito de Lúcio Sérgio Catilina. Queria trazer novidades para a república. E essas novidades desencadeou uma série de problemas e quase estiveram a ponto de uma guerra civil. Então, os autores antigos entendem que o bom está no antigo, nessa tradição que vem dos antepassados. Então, quanto mais antiga fosse uma lei, fosse um modo de viver, quanto mais antiga uma religião, melhor ela era, porque já estava aprovada, por assim dizer, pela tradição, pela tradição, pelo costume desse povo. O cristianismo, na mentalidade antiga, se apresentava como uma novidade, portanto, algo ruim, algo ainda que estava muito caótico, muito amorfo, ainda em formação, que não contava com essa solidez da tradição. Então, é uma das acusações que os filósofos lançavam contra o cristianismo, essa novidade do cristianismo. Então, essas são as três principais críticas que nós vamos encontrar nos textos dos padres apologistas. Portanto, críticas populares, críticas políticas e depois críticas filosóficas. Aqui nós temos um exemplo de crítica popular. Esse grafite se encontra hoje no Museu Capitulino em Roma. Do lado esquerdo, nós temos a imagem do grafite original, como se encontra no Museu do Capitólio, no Museu Capitulino em Roma. Esse grafite foi encontrado lá no Monte Palatino, no assim chamado antigo Pedagogion. O Pedagogion era o lugar onde os jovens, os adolescentes que serviam à família imperial ali no Palatino, que era a residência dos imperadores, encontraram esse grafite lá. Então, nesse ambiente juvenil, nós podemos dizer, daqueles que serviam dos ministros do imperador, os jovens que serviam os imperadores. E nós vemos nesse grafite uma crítica popular, típico dessas críticas populares. Então, nós temos aqui a figura de uma pessoa que está fazendo um gesto, não sabemos se está mandando um gesto de adoração, um beijo, ou simplesmente saudando com a mão. aqui, esse ser que está crucificado, que tem uma cabeça aqui de asno. E está escrito no grego alexâmenos sebete theon. Aqui se vê um pouquinho, alexâmenos sebete e theon. Ou seja, alexâmenos adora o deus. Então, é a adoração desse alexâmenos, possivelmente era um dos ministros do imperador, dos servos do imperador, que era cristão e adorava a Cristo crucificado. Então, os outros jovens, os outros adolescentes, pois estão tirando sarro desse alexâmenos, fazendo esse grafite desse personagem crucificado com cabeça de cavalo. Com cabeça de cavalo ou asno. portanto, aqui nós vemos algum desses motivos. Como é possível que os cristãos adorem um deus crucificado? Para o antigo romano, a crucificação era o castigo, e de fato, ainda hoje, é um castigo infame morrer crucificado. Era o castigo dos escravos, estava proibido crucificar cara a um cidadão romano. Por exemplo, nós vemos São Paulo, que ele era cidadão romano, ele não foi crucificado, ele foi decapitado. Era pena capital, a decapitação era vista como uma pena mais humana, pela velocidade, muito mais veloz. A crucificação, pois é um suplício no qual o condenado sofre muito. Ele vai morrendo pouco a pouco, sobretudo por sangramento, mas também por asfixia, pelas dores tremendas que ele vai experimentando. Portanto, então, nós vemos aqui esse paradoxo do cristianismo e uma crítica popular, como o povo enxergava, o povo romano enxergava os cristãos nos primeiros séculos. Como é possível que os cristãos adorem um deus que foi crucificado, uma morte infame. Os antigos romanos veneravam os deuses, mas eram deuses, por assim dizer, vitoriosos, atléticos. Aqui nós vemos, então, essa contradição do cristianismo. Então, Alexâmeno, possivelmente, era um cristão que nesse grafite nós vemos que tem sido ridicularizado pelos seus colegas de serviço ali no Monte Palatino, ali no Pedagógio. Pois, muito bem. Outra crítica muito frequente que os pagãos faziam era justamente que os cristãos não tinham altares. E quando eles falam que os cristãos não têm altares, eles se referiam a esse tipo de altar aqui. Nas antigas casas romanas, eles sempre colocavam à entrada da casa um altar. O altar era uma espécie de pedra, algumas delas muito simples, como podemos ver aqui à direita, bastante simples, com algumas figuras muito rudimentares, ou um pouquinho mais elaborado, muito bem trabalhado, depende um pouco da nobreza da família. Era uma espécie de pedra que se colocava à entrada das casas. Muitas das casas antigas não tinham portas, então quem passava na rua imediatamente via o altar daquela família. essa espécie de pedra, uma espécie de pequena coluna. Esses altares aqui tinham um orifício em cima, uma espécie como se fosse uma espécie de uma forma côncova, às vezes até mesmo um pequeno buraquinho que tinha em cima, onde se derramava leite ou óleo, ou se derramava incenso nesse orifício que ficava em cima dos altares. Então quem entrava na casa ao entrar oferecia um pouquinho de mel ou vinho ou leite derramava ali em honra aos deuses. Então era muito fácil identificar quem não era um cristão porque os cristãos nas suas casas não tinham esses tipos de altares nas próprias casas. Portanto quem entrava na casa de um cristão às vezes até mesmo passando pela rua olhavam para dentro das casas muitas das casas não tinham portas simplesmente às vezes tinham uma pequena uma espécie de pequena grade de separação da casa da rua olhavam para dentro das casas dos cristãos e viam que eles não tinham esses altares então era muito fácil identificar quem era ou quem não era cristão na antiguidade não tinha como os cristãos se esconderem muito da vida social por isso eles eram acusados com muita facilidade perante as autoridades romanas porque era muito fácil identificar quem era e quem não era cristão então essa ausência da vida pública por exemplo e também essa inexistência desses altares na entrada das casas e muitos outros elementos obviamente e aqui nós podemos então ver quais foram os principais perseguidores do cristianismo em primeiro lugar podemos colocar Nero sobre as perseguições devemos falar que as perseguições não eram em todo o tempo e em todos os lugares então a primeira perseguição geral ao cristianismo foi do ano 252 com a perseguição de Décio e Décio foi o primeiro imperador que decretou um sacrifício geral universal todos os cidadãos do império romano deveriam sacrificar diante da estátua do imperador então essa foi a primeira perseguição geral antes de Décio as perseguições eram muito locais e também muito por assim dizer com uma duração relativamente breve então às vezes havia províncias romanas que estavam em perseguição e outras estavam em paz tinha províncias mais tolerantes cidades mais tolerantes outras menos então nem sempre os cristãos eram perseguidos em todo o tempo e nem todo imperador perseguia sistematicamente os cristãos então havia grandes períodos de paz ou inclusive lugares onde a perseguição era praticamente inexistente então Nero é famoso pelas suas perseguições no século primeiro sobre a perseguição de Nero nós temos várias fontes a mais famosa pois é de Tácito nos livros dos Anais no livro 15 no capítulo 44 ele nos fala sobre a perseguição de Nero então diz assim o historiador romano Tácito para destruir o boato que o acusava ou seja que acusava Nero do incêndio de Roma Nero havia incendiado parte da cidade de Roma Nero supôs culpados e infringiu tormentos requintadíssimos aqueles cujas abominações os faziam detestar e a quem a multidão chamava cristãos este nome lhes vem de Cristo que sob o principado de Tibério procurador Pôncio Pilatos entregará o suplício reprimida essa detestável superstição repontava de novo não mais somente na Judéia onde nasceram o mal mas também em Roma para onde tudo quanto há de horroroso e vergonhoso no mundo aflui e acha numerosa a clientela então aqui Tácito o que ele está querendo dizer é que Nero tinha incendiado parte da cidade de Roma e colocou a culpa necessitava colocar a culpa em alguém e um grupo odiado naquela época então por volta do ano 64 Nero incendeia Roma então ele aproveita a má fama que os cristãos tinham perante os romanos para incriminar os cristãos e é interessante porque esse é um texto de um historiador pagão e que nos fala sobre a existência de Cristo Cristo que viveu na Judéia foi ao suplício na época de Tibério e durante o tempo ali do governo de Pôncio Pilatos quando ele era procurador da Judéia então aqui nós temos um texto alheio aos evangelhos que confirma os evangelhos a veracidade dos evangelhos a existência de Cristo a sua condenação à morte e continua dizendo Tácito uma grande multidão foi condenada por Nero não apenas pelo crime de incêndio mas por ódio contra a raça humana e em suas mortes eles foram feitos objetos de esporte pois foram amarrados nos esconderijos de bestas selvagens e feitos em pedaços por cães ou cravados em cruzes ou incendiados e ao fim do dia eram queimados para servirem de luz noturna então aqui nós vemos diversos suplícios aos quais foram colocados os cristãos segundo as fontes antigas provavelmente cerca de 900 entre 800 900 cristãos foram perseguidos nesse tempo de Nero entre os anos 64 e 4 da data do incêndio de Roma até praticamente o ano 67 que durou esse tempo de perseguição no qual também foram martirizados os apóstolos Pedro e Paulo então olha só um dos crimes que foram imputados aos cristãos o primeiro crime do incêndio que foi o pretexto de Nero mas também ódio ao gênero humano ódio humanis generis ou seja humani generis os cristãos visto que não participavam da vida social da vida pública e não davam honra devido aos deuses do império portanto eles acarretavam contra o império toda uma série de desgraças Tertuliano no seu apologético ele vai defender isso ele vai dizer bom vocês nos acusam de todas as calamidades que acontecem então o rio Tiber encheu demais culpa dos cristãos não está chovendo temos um tempo de seca culpa dos cristãos tem um incêndio culpa dos cristãos granizo culpa dos cristãos tudo culpa dos cristãos visto que eles não dão culto aos deuses portanto eles atraem a ira dos deuses contra a cidade de Roma então aí muitos suplícios foram aplicados aos cristãos na época de Nero outra perseguição também digamos assim mais notável foi a de Domiciano por volta lá a finais do ano do século primeiro foi uma perseguição dirigida contra a nobreza cristã por exemplo aí foram condenados todos aqueles cristãos que participavam por exemplo da vida política ou eram senadores ou eram políticos etc foram condenados à morte e também perseguiam os filósofos contrários à política imperial os pensadores cristãos na perseguição de Domiciano segundo a tradição por exemplo foi nessa perseguição aqui exilado o apóstolo São João para a ilha de Pátimos segundo a tradição outra perseguição é no império de Trajano nós vemos aqui na carta de Plínio a Trajano na carta décima no capítulo 96 Plínio escreve a Trajano sobre o que ele deve fazer com os cristãos se ele deve levá-los à morte se deve simplesmente aplicar uma pena e depois soltá-los ou o que ele deve fazer então Plínio diz o seguinte deve-se perdoar o que se retrata ou se um homem uma vez tenha sido cristão nada de bom faz ele para deixar de ser um é punido simplesmente por ser cristão mesmo sem crimes ou apenas os delitos associados ao nome devem ser punidos esta foi a regra que eu segui diante dos que me foram deferidos como cristãos eu interroguei estes como se eles fossem cristãos aqueles que confessaram eu interroguei uma segunda e uma terceira vez ameaçando-os com suplício aqueles aqueles que persistiram eu ordenei executá-los pois eu não tinha dúvida de que independentemente da natureza do seu credo a teimosia e a obstinação inflexível deveriam ser punidas então uma das coisas que também os padres apologistas se defendem é que bastava alguém se confessar que era cristão e já era pena de morte e Plínio aqui se interroga e pergunta a Trajano pois eu devo condená-lo só pelo fato dele ser cristão ou pelo fato de ser cristão anexo a algum crime e o imperador depois ele responde a Trajano através de de um reescrito Plínio continua falando das acusações anônimas etc tem muitas acusações anônimas o que eu devo fazer etc aqui tem um texto que depois vocês podem também lê-lo com calma e Trajano responde a Plínio você observou o procedimento adequado meu querido Plínio em peneirar os casos daqueles que haviam sido denunciados a você como cristãos não cabe formular regra dura e inflexível de aplicação universal então Trajano está dizendo bom é cada caso é um caso particular e deve ser analisado individualmente eles eles não estão a ser procurados ou seja não se deve procurar um cristão só pelo fato dele ser cristão se eles são denunciados e provaram sua culpa eles devem ser punidos com esta restrição de que se alguém nega ser cristão e mediante a adoração dos deuses demonstra não o ser atualmente ainda que esteve sob suspeita no passado deve ser perdoado em recompensa de sua emenda mas acusações postas anonimamente não deveriam ter lugar em qualquer prosecução para isto é tanto um tipo perigoso de precedente e fora de sintonia com o espírito de nossos tempos então Trajano diz em primeiro lugar que não se devem procurar os cristãos só pelo fato deles serem cristãos não se deve aceitar nenhuma acusação anônima e depois se deveria nesse caso também fazer um juízo justo não simplesmente condenar sumariamente os cristãos então temos aqui o texto que é um exemplo do que acontecia em tempos de Trajano outras perseguições que nós vamos encontrar ao longo do século já com inícios do século terceiro é a perseguição de Setímio Severo perseguição foi bastante dura por volta dos anos 203 a 205 sobretudo na cidade de Alexandria foi muito forte ali a aplicação dessa perseguição como eu digo até aqui não tem perseguições gerais são perseguições locais e relativamente breve no tempo conforme a história Augusta um escrito que narra a vida dos imperadores do ano 117 a 284 Setímio Severo perseguiu principalmente os chefes proibindo todo tipo de proselitismo a primeira perseguição geral como lhes disse veio com o governo do imperador Destium foi a primeira perseguição geral todos os habitantes do império deveriam sacrificar ao imperador além do mais entregava-se um certificado chamado libelos a quem sacrificasse uma espécie de atestado de sacrifício a pessoa ia lá sacrificava e recebia esse certificado que tinha sacrificado os cristãos que sacrificavam foram chamados de lápis ou seja caídos três tipos de lápis nós temos os turificati tus no latim significa incenso ou seja os turificati é a quem ofereceu incenso ao imperador depois o lápis chamado libelati ou seja aqueles que tinham comprado o certificado libelos então eram chamados os libelati que compraram esse atestado de sacrifício não sacrificaram mas compraram o certificado e finalmente o terceiro tipo de lápis são os traditores tradere e no latim significa entregar são aqueles que entregaram os livros sagrados os livros litúrgicos à autoridade imperial são os por assim dizer os traidores ou seja os entregadores aqueles que entregaram os livros sagrados então a perseguição de Décio foi terrível porque houve muitos que apostataram da fé muitos bispos padres diáconos muitos leigos renegaram a fé contudo foi um período também de grandes mártires muitíssimos mártires durante a perseguição de Décio depois temos a perseguição de Valeriano dirigida também contra os chefes da igreja nessa perseguição por exemplo foi martirizado São Cipriano de Cartago em 257 manda ao exílio os chefes da igreja e no ano seguinte condena-os a pena capital então Valeriano em um primeiro momento no ano 257 pensa que com o exílio os chefes da igreja iam claudicar da fé e renegar da fé e não foi assim a maioria deles permaneceu firme no anúncio da palavra de Deus e no testemunho da fé cristã e de fato no ano seguinte portanto Valeriano manda executar esses chefes da igreja como por exemplo aqui temos a morte no ano 258 de São Cipriano de Cartago aqui também morrem muitos outros chefes da igreja e a perseguição mais longa e cruel que houve na história da igreja antiga é a perseguição de Diocleciano Diocleciano que foi imperador dos anos 284 a 305 Diocleciano foi muito importante para a história da Roma imperial antiga Diocleciano ele dividiu o império romano numa tetrarquia ou seja em três regiões administrativas então cada região era governada por um Augusto e por um César então havia o Augusto do Oriente com sede na cidade de Nicomédia ele era ajudado por um César que governava ali na região de Sirmio que é hoje ali perto que seria a Romênia aquela parte ali um pouco perto da Bulgária etc em Sirmio a cidade antiga de Sirmio então esse era os imperadores ou seja o Augusto e o César do Oriente no Ocidente essa tetrarquia tinha um Augusto na cidade de Tréveres que naquela época pertencia a Gália hoje é sul da Alemanha e o outro César na cidade imperial de Milão então o Diocleciano dividiu essas quatro regiões administrativas formando uma tetrarquia então quatro imperadores que governavam juntos sendo que o imperador oriental da da sede de Nicomédia era aquele que tinha mais autoridade e Diocleciano além da unidade imperial ele quis também unificar religiosamente o império então ele começa pouco a pouco desde o ano sobretudo o ano 286 ele começa a perseguir os cristãos pouco a pouco primeiro excluindo eles da vida pública então ele proibiu que os cristãos exercessem cargos políticos nas magistraturas nos tribunais etc na vida política no senado foi então proibido o acesso de cristãos depois Diocleciano também foi confiscando os bens dos cristãos sobretudo daqueles mais ricos e magnatas ele foi confiscando os bens as propriedades da igreja etc até que por volta ali do ano 302 ele renova aquele decreto de décio ele obriga a todos os habitantes do império a sacrificar para a estátua do governador então aí tem uma perseguição bastante longa que começou por volta do ano 296 que vai piorando com o tempo até por volta do ano 302 303 que tem esse decreto geral que obriga todos os habitantes do império a sacrificar então muitos mártires e Diocleciano ele renuncia no ano 305 305 mas o César do oriente que era Galério que governava na cidade de Sirmio portanto agora ele assume como imperador no lugar de Diocleciano em Nicomédia e ele continua aplicando as mesmas medidas anticristãs até o edito de Constantino e Licínio no ano 313 o assim chamado edito de Milão então vejam aqui praticamente do ano 296 297 até o edito de Milão no ano 313 um período longo é mais de uma década de perseguição contínua contra os cristãos nunca na história antiga houve uma perseguição tão longa assim na igreja antiga nós sabemos que na nossa igreja contemporânea há perseguições muito mais longas inclusive perseguições até os dias de hoje vocês pensem nessas perseguições de regimes totalitários no oriente ou aqui mesmo no ocidente onde os cristãos são perseguidos praticamente desde os anos 20 os anos 30 os anos 40 até os dias de hoje mais de 50 anos de perseguições então em lugares aí já estão quase completando quase 100 anos de perseguição contínua sem parar aos cristãos mas na igreja antiga essa foi a perseguição mais longa e mais cruel a de diocleciano e que fez também uma quantidade imensa de mártires que nós veneramos ainda hoje na igreja por exemplo Santa Inês é desse período Santa Águeda Santa Luzia tantos mártires em muitas regiões do Império Romano padeceram aí sob diocleciano e Galério então nós temos até o edito de Milão essas perseguições principais depois do edito de Milão vem um período de tolerância muito grande o cristianismo é tolerado como qualquer outra religião e apesar de um outro período curto de perseguição com Juliano o apóstata Juliano aí por volta do ano 360 362 ele declara uma perseguição também aos cristãos proibindo-lhes a participação na vida pública na vida política inclusive alguns mártires desse período como os mártires João e Paulo que eram servidores do imperador foram martirizados em Roma ainda hoje nós temos a igreja dos mártires João e Paulo que foram martirizados por Juliano o apóstata por exemplo então nós vimos essas perseguições na igreja antiga os motivos que estavam de trás dessas perseguições então havia perseguições por motivos populares vimos aí por exemplo esse grafite havia motivos mais políticos porque a religião e política estavam muito unidas na Roma antiga e os cristãos eles se abstinham desses espetáculos públicos portanto eles eram considerados ateus e eram condenados e odiados por causa disso e finalmente aqueles motivos mais filosóficos sobretudo da antiguidade do cristianismo então muitos padres apologistas vão se debater contra essas acusações para defender os cristãos então isso é o que nós podemos recapitular aqui dos principais motivos das perseguições e quais foram essas perseguições mais significativas na antiguidade como eu digo tem muitas outras perseguições muitos delas eram locais em alguma cidade alguma região alguma província mas essas foram aquelas mais destacadas na antiguidade e aí e aí